E o PICV reagiu às declarações do MPD que ontem, em conferência de imprensa, acusou à autarquia praiense de despedimentos e transferências arbitrárias de funcionários que alegadamente fazem parte do MPD. Paula Moeda diz que atitudes abusivas e arbitrárias não correspondem às políticas do PICV. Para a Comissão Política Regional do PICV para Santiago Sul, as declarações do Movimento para a Democracia são falsas e não passam de meras acusações sem nenhum fundamento. A vice-presidente da Comissão garante que as transferências e os despedimentos ocorridos na Câmara Municipal da Praia foram feitos nos termos legais e dentro da política de mobilidade dos recursos humanos da autarquia, estratégias adotadas para fazer face às necessidades e à demanda da capital do país. As afirmações feitas em conferência de imprensa pelo senhor Alberto Melo sobre e eventuais despedimentos e a mobilidade de trabalhadores na Câmara Municipal da Praia pecam por não corresponderem à realidade e não serem autênticas. Não corresponde assim à verdade que tenha existido qualquer situação de despedimento de trabalhadores por motivos políticos, como acontecia no reinado dos dois ex-presidentes da Câmara Municipal da Praia, Ulisses Correia e Silva e Óscar Santos. O PICV garante que os funcionários transferidos para outros setores da Câmara da Praia, nomeadamente os do Gabinete de Comunicação e Imagem e Serviços Auxiliares, fazem parte de um grande projeto inovador levado a cabo pela autarquia praense. Aquilo que o senhor Alberto Melo apelida de transferência por motivos políticos, repetimos, é falso. Trata-se de situações perfeitamente normais em termos de gestão de recursos humanos e das incumbências da Câmara em que a mobilidade dos trabalhadores se consubstancia em simples atos administrativos, com fundamentação na reestruturação e necessidades dos serviços. Em relação aos funcionários transferidos para o Atero Sanitário em Ribeirão Chequeiro, Ana Paula Moeda esclarece que os mesmos estão munidos de todos os direitos, incluindo materiais de trabalho, subsídios de alimentação e de transporte. Há que esclarecer que esses funcionários sempre trabalharam no setor de saneamento, só que antes com uma grande exposição ao sol e nas ruas. Hoje trabalham na coordenação do destino final dos resíduos sólidos urbanos e, contrariamente ao que foi dito, em instalações dignas, afastadas do lugar onde o lixo é depositado e onde se denominou lixeira, a mais de quilómetro. A Câmara Municipal da Praia, presidida por Francisco Carvalho, tem agido com serenidade e tem feito a gestão de recursos humanos por forma a garantir maior eficiência e eficácia nas respostas aos anseios dos trabalhadores. A vice-presidente da Comissão Política Regional do PICV para Santiago Sul conclui dizendo que quem acusa é porque já fez, destacando que atitudes abusivas e arbitrárias não correspondem às políticas de governação do PICV, antes pelo contrário.